Olá, meus amores! Como que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu peço nosso pai Oxalá que sim! Eu me chamo Andréa de Oxum e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, já deixa o seu joinha e não se esqueça de ativar aqui o sininho de notificações e marcar a opção Todas! Pra toda vez que eu fizer um vídeo novo, você não perder nenhum vídeo! E o vídeo de hoje, família, será a hashtag 3 do nosso diário de reforma! Acompanhe esse vídeo até o final e roda a vinheta! Família, a cada dia que passa, eu me surpreendo mais com a espiritualidade! É muita bênção, família, em nossas vidas! Todo dia, família, é dia de bênção! Pode a gente acordar de manhã e ver que nosso Pai Maior deu mais um dia de vida pra gente! Então, povo, vamos agradecer a nosso Pai Maior, a todos os nossos orixás, todos os guias, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa paz! E, gente, eu tô muito feliz que nosso Pai Oxalá mandou mais anjinhos pra poder ajudar nesse projeto! Oba! E com essa ajuda, eu consegui comprar areia e areola! E vou mostrar pra vocês! Acompanha aí! Família, a loja de construção já entregou o material! Graças a Deus, eles entregaram agora de manhã! Porque, gente, fazer obra e colocar material de construção pra dentro, de tarde, naquele sol de 40 graus, gente, ninguém merece! Agora eu vou mostrar pra vocês o material, o Luiz Paulo já está aqui fora! Ó! Dá um tchauzinho aí, Luiz Paulo! Já tá o carrinho aqui, ó, família! E ali tá a areia e aqui a areola! Então, família, agora a gente vai pegar firme aqui pra colocar esse material pra dentro! Então, vocês acompanhem aí! E aí E aí Família, missão dada é missão cumprida Já colocamos a areia e a areola pra dentro aqui do quintal Família, e fizemos um intervalinho pra poder almoçar e repor as energias Agora povo, vocês acham que para por aí? Tem mais coisa pra gente poder adiantar aqui nesse diário de reforma Agora família, a gente vai virar uma massinha pra poder levantar o muro da divisória Entre minha casa e o terreiro aqui do salto Então vocês acompanhem até o final e vai deixando seu joinha Aí família, o Luiz Paulo tá virando a massa Pra gente poder começar a colar os tijolos E vou mostrar pra vocês Aqui tá a areola, colocamos a areola aqui nesse cantinho Porque foi só meio metro, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Aonde tá a areia A areia tá aqui, gente, nesse cantinho aqui Agora família, eu vou mostrar pra vocês Aqui o murinho Aqui é o galinheiro Depois a gente vai ter que esmanchar esse galinheiro Pra poder ajeitar aqui o muro E embolsar ele por dentro e por fora Aí família, como vocês estão vendo aí A gente vai ter que seguir essa linha aqui Até lá Então o povo vai ter mais umas duas fileiras aqui, eu acho E seguindo essas duas fileiras até lá no finalzinho Então família, o Luiz Paulo já cavou aqui Pra gente poder fazer a firmeza do muro Chega de assunto e vamos logo fazer esse muro Bora pro Diário de Reforma A gente vai ter que ir pra você Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já acordamos cedo Já tomamos café da manhã Já estamos agitando tudo aqui no quintal Para poder terminar esse muro Luiz Paulo está ali Já fez a massa A massa está aqui Então família, vamos quebrar tudo Para a gente poder finalizar logo esse muro Aí família, agora eu vou mostrar para vocês Como que ficou o resultado do nosso murinho Até aqui onde a gente parou, tá bom? Vocês lembram que nesse cantinho aqui do galinheiro Essa parte aqui do murinho Era quebrado Aí a gente ajeitou Esse pedacinho aqui, tá? E aqui está o nosso murinho Ai gente, uma borboleta de manhã santa Epa, rei! Aí aqui família, ó como que ficou Tá muito bonitinho gente Ficou uma graça esse muro Gente, estou amando o resultado E agora família, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar Mais duas fileiras de tijolo Desse canto aqui, ó Até lá no final Esse murinho Ele tem que ficar com 1,20m Por que ele tem que ficar com 1,20m? Porque graças a Deus A ajuda que a madrinha recebeu Olha gente, foi dada de coração Então, deu para comprar areia Areola Ainda deu para comprar o portãozinho Para a gente poder colocar aqui, ó Na divisória entre minha casa E o terreiro do santo Gente, as coisas dadas de coração E feitas de coração É abençoado por Deus E esse portãozinho família Ele tem 1,20m Por isso que a gente está fazendo o murinho Com 1,20m Para poder ficar na altura do portão Dendo meus amores Que a gente não vai botar o portãozinho hoje, tá? Porque eu encomendei o portão Que o portãozinho foi mandado fazer por encomenda Então família, a colocação do portão Você vai ficar para os próximos vídeos do Diário de Reforma Luiz Paulo já está ali, ó Já está fazendo a nossa fileira de tijolo Bom dia, meu filho Luiz Paulo já está ali, ó Fazendo a primeira fileira de tijolo E quando a gente acabar aqui Eu vou mostrar tudinho para vocês Acabamos família Finalmente Acabamos de fazer esse muro Gente, deu muito trabalho Mas ficou bonitinho Como vocês estão vendo aí, ó A gente já completou Todas as fileiras que estava precisando Agora o muro está com 1,20m Está na mesma altura do portão O portão, gente Eu comprei sob medida Por encomenda Brevemente vai chegar E a gente vai estar colocando o portão Mais para frente Nos próximos vídeos Agora família Eu vou limpar essa bagunça Que está aí Que está tudo bagunçado Obra é assim mesmo, gente Faz bagunça Não tem como você fazer organizada Porque faz bagunça, gente Não tem jeito, tá? Agora eu vou mostrar para vocês Como que ficou aqui Nesse ângulo aqui De frente, ó Está vendo, gente? Depois, mais para frente A gente também vai embolsar o muro Entendeu? Mas lá perto da festa A gente vai pintar, né? De branco Não só o muro Mas o terreiro todo Está aí, família Foi dois dias de obra Mas é compensador Fazer as coisas com amor Para a vida da gente E para o nosso santo Agora, meus amores Eu e o Luiz Paulo A gente vai tomar um banho Vamos caçar de lançar De agitar uma janta E descansar Mais uma vez Eu quero agradecer A todos que estão me ajudando Nesse projeto E agradecer a todos vocês Pelo amor e pelo carinho E quem quiser ajudar É só me chamar Lá no direct do Instagram Arroba Andréia de Ossum Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De deixar o seu joinha De comentar bastante De compartilhar esse vídeo Com os seus amigos E finalizamos por aqui Mais um vídeo Do Diário de Reforma Para a festa De Tata Mulambo Um beijo No coração de todos E até os próximos vídeos Beijo Tchau Tchau